Fala pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tutorial bem legal de como transformar o seu celular em um mouse ou um teclado pelo Wi-Fi. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, você vai na loja no seu celular e você vai escrever Remote Mouse. E vem aqui em instalar. Beleza, já instalou aqui eu vou abrir. Show! Aqui ele está dando as boas-vindas, está dizendo que você tem que instalar o programinha no computador. Ele vai dizer o site que você deve acessar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então você vai ter que ir nesse site e baixar o programinha durante o uso do app. Beleza, permitido. Beleza, agora eu vou no computador. Beleza, aqui no computador eu vou entrar no site e vou vir aqui obter já. Então ele vai perguntar qual sistema operacional que eu quero. Então o meu aqui é o Windows. Então eu vou clicar aqui. Baixou bem rapidinho. Aqui eu estou usando o Google Chrome. Então quando baixa ele já aparece aqui. Eu já posso executar por aqui. Caso você esteja usando outro navegador é só você ir na pasta de download. Então eu vou executar por aqui mesmo. Vou executar. Aqui eu deixo em inglês mesmo. Aqui eu posso deixar em inglês. Vou em Next. Vou em Next de novo. Deixo marcadinho aqui. Vou em Next. Finish. Aqui pessoal. Ele baixou aqui. Criou o atalho aqui para cá. Para a área de trabalho. Eu vou executar ele aqui. Vou dar OK. Ele já executou aqui. Ele fica aberto aqui. Beleza. Então eu vou aqui no celular. Então como eu já deixei aberto aqui no celular. Ele já apareceu para mim aqui o meu computador. Então é só eu vir aqui. Eu clico no computador. Aqui ele vai me dar as instruções. Aqui ó. Vou passar aqui. Beleza. Então já está funcionando. Eu já estou mexendo aqui ó. Já estou mexendo no computador. Já estou mexendo aqui ó. Está funcionando aqui para mim já. Vou abrir aqui o navegador para vocês verem. Beleza. E tem outras opções aqui ó. Tem a opção de teclado. Eu posso digitar aqui ó. Vou digitar YouTube. OK. Clico aqui. É isso. Seu celular já virou o mouse. Muito legal essa função. Então é isso pessoal. O tutorial é esse. Espero que tenha gostado. Se gostou já se inscreve no canal. Dá o like aí. E tamo junto.